O Matheus é um guri do Alegrete, né, que traz isso na veia e, além de tudo, que é mais complexo o personagem, é um fofo. É, um queridão, Kelly. É um querido, é o que a gente diria, o guri criado pela avó e que foi mesmo, né? E foi, né, de fato, né? Bom dia, Kelly, bom dia aos nossos ouvintes. Acho que tem esse ponto, claro, fundamental, que nos traz, né, um certo orgulho, uma identificação, essa questão dele estar... Eu acho que é o primeiro gaúcho que leva, de fato, as tradições daqui. Já tivemos gaúchos campeões do BBB, inclusive, né, o Marcelo Dourado, é. Mas esse perfil de gaúcho, como tu dizia, é uma novidade pra gente e, mais ainda, chegando tão longe, enfim, na final do programa. Eu tenho um outro ponto, um outro aspecto do Matheus, que pra mim é o mais importante, Kelly, que é o que tu tava dizendo sobre ele ser um querido, enfim, que é uma característica interessante, que eu acho que hoje em dia é incomum, mas, a meu ver, é necessária, Kelly, pra uma sociedade melhor, pra uma sociedade civilizada, né, que é a capacidade de vencer, de chegar longe, de liderar uma jornada vitoriosa sem a necessidade de conflito, né, sem beligerância, sem a imposição do próprio pensamento, sem aquele ímpeto de querer destruir o adversário, que é uma coisa que a gente tem visto com bastante frequência, né, nos diferentes cenários, acho que não só políticos, mas quando a gente fala de opiniões, de pontos de vista, nessa era de redes sociais, isso é muito comum, né, e conseguir manter essa postura ponderada e pacífica do Matheus, sem que isso faça dele um apático, né, Kelly, uma pessoa inespressiva, né, Não, ele é um personagem, importante. O que se convencionou a chamar de planta, né, no BBB, não é, conseguir fazer isso sem cair nessa inexpressividade, enfim, me parece um mérito sensacional, né, então o Matheus, eu quero dizer, Kelly, é o tipo de pessoa que eu quero ver ganhando espaço, é o tipo de pessoa que eu quero ver ganhando dinheiro mesmo, ganhando destaque, né, uma pessoa que, sem extremismo, sem virulência, sem medo de se rever, sem medo de pedir desculpa, o cara é criticado por pedir desculpa, né, o cara sem esses medos consegue alcançar os objetivos dele e ser admirado pela população, então esse é o tipo de gente que eu quero ver ganhando espaço, Kelly. Então eu gosto do Davi também, que é o favorito, né, muito provável que ele seja campeão, acho que ele também tem um perfil necessário, o Davi, né, de pessoa que movimenta, né, que faz as coisas saírem do lugar ali e tal, mas o Matheus, pra mim, é o tipo de pessoa que, o país que a sociedade precisa hoje, sabe, então, e claro, tem esse orgulho, lógico, maior ainda quando a gente sabe que ele é daqui do Alegretti, mas eu tenho a impressão que isso, essa característica do Matheus, né, de ser uma pessoa que não impõe o que ele pensa, né, de ser uma pessoa civilizada, uma pessoa... Isso é raro. Hoje em dia é artigo a ser destacado. Ainda mais num programa como esse, que tem como conflito um dos seus principais, né, uma das âncoras do Big Brother Brasil, né, então eu gosto demais desse Matheus, tomara que ele ganhe, tô torcendo honestamente pra ele. Vai ser difícil. Especialmente por causa disso, por causa desse perfil pacífico, né, eu diria até pacifista, ele não é um cara, ele tem pavor à beligerância, né, à guerra, ao confronto, mas não acha que ele se anule por causa disso, né, então esse tipo de cara eu acho legal, sabe, eu acho mais legal por isso do que propriamente pelo culto às nossas raízes, que também é bacana, mas o perfil do Matheus como ser humano, como pessoa, é que me conquistou de fato, que guri bacana. É um guri querido.